Meu, eu nunca fiz isso, eu comecei a gritar no avião. Alguém me ajuda! Tô com dor, tô com dor! Aí, meu, passando mal, 6 horas da manhã, zoado, suando, achando que ia morrer, eu liguei no concierge do hotel, falei, meu, estou passando muito mal, preciso de uma ambulância, alguém que venha me pegar, porque realmente eu tava, meu, zoado demais. Mandaram aquele carrinho que tem, né, porque é um hotel grande, me pegaram, e aí tinha uma estrutura de um SAMU lá no hotel, porque tem, me levaram direto, eram 6h20 da manhã, mais ou menos, eu tinha passado a noite sem dormir, tum, puseram dentro da ambulância, e não sabiam o que era, né? Fizeram um ultrassom ali dentro da ambulância, aí tum, morfina na veia, também morfina, dormi, uma meia hora, deram umas 7h e pouco da manhã, olhei de novo, mal, mal, eles deram outra morfina, eu dormi mais um pouco, eram 9h da manhã, aí que eu, isso dentro da ambulância, e daí eu liguei pra minha ex-mulher, eu lembro, ela falou, meu, tô zoado, mal, mal, daí o pessoal falou, vamos te levar pra Salvador, você vai no hospital lá no Salvador, em Salvador, pra ver o que era. Daí eu falei com a minha ex-mulher, ela falou, meu, não, volta pra cá, melhor, você não conhece o hospital, você não sabe o que você tá tendo. Tum, 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 meu, aí eles pegaram, chamaram um helicóptero, o helicóptero foi, me pegou, eu fui direto, foi uma coisa muito rápida, pegaram as coisas no meu quarto, levaram, eu entrei no helicóptero, fui pra Salvador, já tinham ligado lá na companhia aérea, cheguei, já me receberam lá, me puseram no avião, eu vou dar, tinha um voo, foi tudo muito orquestrado, pode-se dizer, né? E aí me puseram no voo, e no voo, eu tinha tomado um remédio pra poder ir no voo, no voo, lembro, comecei a passar muito mal, meu, eu nunca fiz isso, eu comecei a gritar no avião, falei, me ajuda, tô com dor, tô com dor, tinha um médico que tava, ele veio, sentou do meu lado, aí tiveram os primeiros socorros, o cara medindo pressão, tal, 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 e eu me sentindo mal, 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 aí chegou em São Paulo, chegamos em Guarulhos, tá? Eu desci, já tinha alguém pra me receber lá, porque já tinha o avisado que eu tava passando mal, cheguei ali, o que aconteceu? Mais uma morfina, falei, tá doendo muito, 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 não sei o que tá acontecendo, mais uma morfina, eu deitei dentro de uma salinha lá, dormi uns 40 minutos, aí acordei, peguei um táxi, tava todo mundo muito preocupado, eu principalmente, peguei um táxi, fui direto pro hospital, pro Sírio-Libanês, cheguei, a hora que eu entrei lá, falei, eu não sei o que eu tenho, faz mais, quase 48 horas, que eu tô me sentindo muito mal, o cara, turma, ele passou a mão aqui em mim e falou, vou passar lá agora, operar. E aí eu fui, fiz uma cirurgia de apendicite, mas, meu, pra quem já teve apendicite sabe o mal-estar que dá e que é muito perigoso, né? E eu falei, mas o que gera o apendicite? Isso depois da cirurgia, falou, pode ser uma semente de melancia, porque ela vem no destino e se ela parar aqui, ela trava e aí ele não circula, e aí pode estourar. Então esse foi o perrengue mais bravo, preocupante, que eu achei que eu ia morrer nessa viagem pra ilha de Comandatuba. Depois disso, eu não fui mais, sabia? E é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho